Música Eu estou aqui com o irmão Paulo e ele vai contar um pouco do que Deus tem feito na vida dele. Eu gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do senhor e dizer o seguinte, eu trabalho com engenharia elétrica há mais de 30 anos. No ano passado eu estava participando do curso de casados para sempre com a equipe do Luciano, pastor Ferreira e na ocasião nós estávamos aguardando ansiosamente para fechar uma obra muito grande. E aí eu comentei com o pastor Ferreira, a gente orou, pediu a Deus que nos ajudasse e tal. Mas a obra não veio, mas continuamos orando, pedindo a Deus e com a graça de Deus ontem eu fui chamado de uma empresa multinacional na nossa região e saímos de lá com um pedido de uma obra muito maior do que aquela que nós tínhamos pedido. Com isso eu só posso concluir o seguinte, o tempo, o tempo é de Deus. Nós temos que aguardar o tempo de Deus. Nós não conseguimos aquela obra, mas Deus nos deu uma obra muito maior, com a graça de Deus. Muito bem, eu estou aqui com a irmã Regina e ela vai compartilhar o que Deus tem feito na vida dela. A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Regina Castro. Eu tenho muitas glórias para dar a Jesus. Tenho muitas vitórias que eu consegui já. Muitas dela. E a última foi que minha irmã estava internada 30 dias no hospital com infecção hospitalar. E meu marido desempregado estava querendo voltar a trabalhar. Aí eu falei para ele, eu vou fazer uma corrente para minha irmã e para você arranjar um emprego. Antes de eu começar a corrente, três ligações para ele fazer a entrevista de emprego. Na primeira que ele foi, ele já ficou trabalhando. Minha irmã, duas semanas depois, saiu do hospital. Não está boa ainda, mas para Deus nada é impossível. Ela está melhorando dia a dia. E eu oro todo dia, agradeço a Deus toda hora, todo dia, porque ele só tem feito muitas boas coisas na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus muito mesmo. A minha família, meus parentes, minha família, meus amigos, todos estão bem. Com a graça de Deus, muitas orações. E eu agradeço muito, muito a Deus por isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto